Então, e falando em treta Vocês já foram ameaçados de processo? Já foram processados? Já se envolveram em algum rolê desses? Mano, a gente já sofreu ameaças Inclusive Do seu amigo Rezende Sério? Já Ameaça? Ameaça de soco? De processo De soco eu aceitaria Na mão se chamaria Não te zoaria Vai, mano Você gostaria de agredir E ser agredido pelo Rezende? Eu gostaria de uma luta de boxe Perder a amizade Ele aceita, viu, mano? Ele adora uma lutinha de boxe É mesmo? O Rezende gosta de sair na mão, mano? Ele gosta de bater Mas ele treina? Você já viu o Rezende? O Rezende é alto, mano Ele é forte O Rezende é assim Se eu fosse sair na mão com o Rezende Eu mesmo, gordão, fortão Eu tinha que dar uma nele pra desmontar Senão depois eu ia apanhar, velho Sério? Ele é alto Então deixa quieto Eu já sei Deixa quieto, paz Cara, mas então me conta Me conta, como é que foi esse trem? Não, foi na época do invasor A gente publicava muitos vídeos Mostrando Ó, isso aqui Isso aqui, ó O vídeo do Rezende é fake Porque, ó, esse ponto aqui Você fazia um review do vídeo? É, a gente fazia um review Mostrando Ó, pessoal Esse carro aqui não foi pichado, não Ele não pichou Porque, ó Pode ver que a latinha de tinta Nem tá encostando Não sei o que Esse negócio, sabe? A gente fazia E aí ele Teve um episódio Que ele mandou um e-mail pra gente Falando que ia processar a gente Se a gente não retirasse o vídeo e tal Só que ficou nessa Nano tirou o vídeo E ainda ele Também não processou Ele deu o strike Ah, tá Ele tentou dar strike E aí o YouTube Não aceitou o strike dele Porque é o fair use Que fala, né? Isso, isso Que aí a gente Teve o uso O uso legal, é É E aí não deu nada E aí ele ameaçou de processo Se a gente não retirasse o vídeo A gente não retirou E até agora E aconteceu várias coisas Inclusive eu acho que ele é uma pessoa legal, né? Ele parece ser É, ele é Tanto que teve um evento Que a gente foi Ele ia ser a figura principal lá Que era o Grink E o que ia acontecer? A gente falou assim Vamos lá E vamos perguntar pro Rezende Sobre o invasor Mas o que aconteceu? Ele falou pros seguranças Não deixar a gente chegar perto dele Ele já sabia Ficou sabendo que a gente ia no evento E tal Ele falou pros seguranças Mas eu acho que ele confundiu as coisas Achando que a gente ia, tipo, chegar nele Com a câmera na cara dele E já falando assim Rezende, fala do invasor aí pra gente Nós não ia chegar intimidando assim, sabe? Nós tentávamos fazer alguma entrevista Eu vi que rolou isso daí Inclusive ele respondeu Ele respondeu no flow Que a gente entrou em contato com o Jean E falam assim Mano, a gente quer fazer uma pergunta A gente pagou A gente pagou A gente pagou Pagaram A gente pagou pra aparecer no flow Aí o Jean, mano O Jean foi muito brother nosso Que ele foi e colocou o nosso vídeo lá Quando o Rezende olha pra TV Assim que vê nosso Ele nunca bancasse E aí E tipo, o que vocês acharam da resposta dele? Ele respondeu o que? Pra quem não assistiu? Não, ele tipo respondeu de boa Mas pensando em coisas que a gente não ia fazer Ele falou Vai saber o que esses moleques iam fazer É, ele falasse que não queria que a gente chegasse perto dele Porque ele não sabia o que a gente ia fazer Ele é do que? Ele é de... É o garoto de condomínio, né? Porque tipo assim Não aceita zoeira E se nós chegasse... Ele falasse que a gente ia chegar zoando, não foi? É, como nós ia chegar... Nós nem conhecemos ele Nós ia chegar zoando ele Nós nem tem intimidade e tal Nós ia perguntar Não, nós ia perguntar se ele conseguia responder pra gente Se ele falasse que não A gente ia sair do evento e ia falar Galera, o Rezende não quis É tipo na época do pânico Os caras chegavam lá Tá esperando uma saída, né? Eles não chegavam tumultuando já, sabe? Ele chegava... Se o cara não quisesse responder Ia seguindo, sabe? Foda-se O cara ia embora Eu posso falar com propriedade Eu conheço o Rezende Conheço vocês E conheço o Rezende Mas eu conheço o Rezende há sete anos Por aí, né? E agora estão até morando junto naquelas Que ele está viajando pra cacete Eu também Mas às vezes a gente se tromba lá No corredor de casa Eu acho que eu sei Por que ele fez isso aí Tipo, o Rezende é um cara bem Conservado, tá ligado? Ele é bem Com a imagem dele Com tudo Ao contrário da minha pessoa, né? E não quer saber de nada Ao contrário da minha pessoa Que toca o foda Assim pra tudo, entendeu? Depois se fode Mas tudo bem Mas assim O Rezende, ele é bem preocupado Com isso daí Tipo, o Rezende Ele anda com segurança, cara Tem algumas baladas Que a gente vai Ele vai com segurança Pra tipo Exatamente pra galera Não vir com câmera Vim causar Tá, tá, tá E o cara não está nem Fazendo nada de errado Mas É só por precaução Entendi Mas Pelo que eu conheço vocês Não conheço puta Fundo pra caramba Mas Conheço legal vocês E conheço ele Eu acho que Se um dia vocês trocarem ideia Vocês vão se dar bem Entendeu? Da mesma forma Que o John Vlogs Era meio assim Com o Rezende E eu falei Mano O Rezende Vocês estão cagando Por que eu estou falando Eu estou ouvindo Vamos tomar no cu Os caras deram uma luneta Pro cara aqui, mano Palito Ah, porque você está Não estou entendendo Ah, porque você está Com um negócio vermelho aqui Ele está sangrando Ele tomou um soco Não, é assim Não, é só lembrar Que o Rezende Vai lutar boxe Rapaziada Parou Por que você deu um palito Para limpar sangue? Mas não dá para ver o que é Parecia que era um negócio Preso no dente Era sangue Galera Calma Dá um papel aqui Não, o Rezende Ainda não deu um soco Parece que Você vê que o santo dele Está forte Enfim, mas eu estava Prestando atenção Exatamente em tudo Que você está falando Tanto que você está falando Do John Vlogs Que era meio assim Com o Rezende E tal E tal Ele que está apresentando Voltando aqui Você está cagando O que eu estou falando Mas tudo bem Vou olhar para você Por favor Bom, então Continuando aqui E aí Eu cheguei Eles eram meio tretados Com a Diez O Caralho A4 Aí eu cheguei no Rezende E falei Mano, o John é brother Ele é gente boa E aí eu cheguei no John E falei John, o Rezende é brother É que vocês nunca conversaram É só por causa de fofoca Vocês ficam tretando Aí um dia eu estava lá Na casa da Camila Loures Em BH E o Rezende estava também gravando E o John estava por lá Porque a Vivi é de BH O John na hora vivia Ele estava por lá Aí eu peguei e falei Camila, vou chamar o John Falei, vou chamar o John Para vir aqui Mano Daí lá, chama E tal Eu falei, Rezende Você vai conhecer ele hoje Aí o John Não vai ficar Não vai ficar meio assim Eu falei, vem mano Aí fui Deu 10 minutos de conversa Estavam os dois bebendo junto Então você fez a ponte Eu fiz a ponte Para os caras virarem amigos É isso Então você é o nosso inimigo Então a partir de agora Você é o nosso inimigo Porque vocês são inimigos dos dois Não, porque você está fazendo os caras Ao invés do cara tretar E nosso trabalho fica Você está prezando a paz Você está pregando a paz Entre os youtubers Desculpa, eu estou fazendo vocês Ganharem alguns mil reais a menos Para o ano que vem Exatamente Até o fim do ano Porque agora briga entre John Vlogs e Rezende Não vai ter mais Graças ao Muca Munizov Tá, eu vou desfazer essa porra Eu vou falar umas poucas e boas Que o John Vlogs já falou pro Rezende Perfeito Eu vendo o Rezende amanhã Olha, tem spoiler, hein Eu vendo o Rezende amanhã Eu vou falar poucas e boas então Não, mas então Agora show Sobre os processos Que teve mais, né Transcrição e Legendas por Quintal